O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração De um quadra de enredo, de roda na palma da mão Em breque de parte do alto, e o samba é a canção O samba é meu dom Aprendi a dançar samba, bebo um samba de pé no chão No império serrano, a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar de alfieira e salão O samba é meu dom Aprendi a cantar samba com quem dele tem profissão Mário Reis, Vassourinha, Tauco, Ismael, tabelão Com Roberto Silva, senhor Dom Nacil E João, tio Pedro, o samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez Samba bom, velha guarda Selazinho, aniceto, anisca, cachiné, jaguarão Se é com fome, ele vem, toma sal, vira dor E rica não O samba é meu dom É no samba que eu vivo, é do samba que eu ganho o meu pão E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não O samba é meu dom O samba é nosso dom, velha guarda Hoje e sempre Wilson das Neves